Oi meninas, meu nome é Luciene Cachins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Corte em Brasil e hoje eu vim aqui para responder 3 perguntas que várias seguidoras sempre me fazem essas 3 perguntas e eu resolvi fazer um vídeo para respondê-las. Vamos lá! Bom meninas, a primeira pergunta que me fizeram, eu vou começar pelo começo. Várias seguidoras sempre me pedem como é que eu comecei a minha carreira. Bom, eu comecei a minha carreira da Corte em Brasil com 18 anos, na verdade eu acho que eu já comecei antes, né, porque minha mãe costurava, ela não gostava de costurar para mim, porque eu era muito chata e enjoada, então eu tive que aprender a fazer as minhas roupas e foi, ali eu comecei, ali eu peguei gosto, blá 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 blá. Já com 18 anos eu criei a Corte em Brasil, não me perguntem como é que surgiu esse nome, não sei, não me lembro, eu fazia cursinha em Florianópolis, eu tinha 17 anos e lá surgiu esse nome, não sei, eu acho que eu gosto das coisas assim, mais medievais, sei lá. Aí eu criei esse nome lá, voltei, não deu certo o cursinho lá, detestava morar lá sozinha, porque eu não sirvo para morar sozinha, eu tenho que ter gente ao redor de mim, eu tenho que ter família. E daí eu voltei para a Videira e já criei a Corte em Brasil, eu e minha mãe. Minha mãe costurava, eu também ajudava, enfim, nós fomos fazendo, fomos fazendo. Aí a gente mais conhecida que feijão preto aqui nessa cidade, daí faz para mim, faz para outra minha, faz para outra, 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 outra. Aí chegou numa altura, eu disse, tá, Lucena, mas você só vai, o Custurato não vai fazer uma faculdade porque eu tinha parado, ir para a Corte em Brasil e tal, eu disse, não, eu preciso voltar. Aí eu fiz a faculdade de Direito. Quando eu fiz a faculdade de Direito, lá atrás eu já havia feito cursos técnicos para me ajudar a ter a minha empresa, tanto na parte financeira, quanto na parte técnica mesmo da costura, criação de moldes, né, confecção de moldes, enfim, tinha feito vários cursos lá atrás. Fiz a faculdade de Direito, não vou mentir para vocês, eu tinha o intuito de mandar a Corte em Brasil para... Olha que pecado. Quando eu terminei a faculdade de Direito, choveu pedidos na Corte em Brasil e aquilo foi, aquilo era um sinal, né, Deus disse, não, essa guria não pode parar. Senhora, a Luciane quer mandar a Corte em Brasil para... Não, essa guria não pode parar. E veio pedido, e veio pedido, e veio pedido, da individeira, né, não tinha o site, o site é recente. Faz, 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 trabalha, 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 trabalha e não deu tempo de voltar para fazer exame da ordem, não deu tempo de pensar em concurso, não deu tempo de nada. Só deu tempo de costurar, de inventar isso, de inventar aquilo e eu fiquei eternamente na Corte em Brasil. E foi assim. Já não dava mais tempo de fazer uma faculdade de moda, não tinha mais como. Já tinha o Pedro, não tinha como me ausentar para fazer uma faculdade fora, como é que eu ia deixar a Corte em Brasil, enfim. E eu acabei fazendo apenas cursos técnicos, né, no Senai, enfim, que me ajudaram muito. Um dos principais cursos que eu acho que eu fiz há 15, não, mas o Pedro tem 20, acho que eu não tinha o Pedro ainda. Foi de modelagem industrial. Era um estilista do Rio de Janeiro, me lembro, não sei como eu ia parar aqui em Videira, e não sei como é que eu fiquei sabendo, corri lá fazer maravilhoso curso, me ajuda até hoje, perfeito curso. E dentre outros que eu fiz, né, enfim, sempre lendo, sempre estudando, sempre indo atrás. Foi assim que eu comecei a minha carreira. A próxima pergunta, as seguidoras sempre me perguntam, quando que eu descanso? Gente, descansar, eu acho que descansar é para quem não faz o que gosta, eu penso assim. Porque raciocina comigo, eu, no meu dia a dia, tá, eu vou, eu sou da Corte em Brasil pela manhã, à tarde eu sou YouTube, eu sou IGTV, eu sou, eu tenho que fazer propaganda, né, afinal eu que faço propaganda da Corte em Brasil. Então, à tarde, eu escolhi agora com a Maria Clara com essas aulas online, aí eu ajudo ela, enfim. Eu tenho muitas, eu tenho coisa para ler, eu tenho, ó, aqui do meu lado tem uns 30 livros, mais ou menos, que eu tenho que seguir viagem, eu tenho que ir lendo, eu tenho que ir estudando. Então, eu tenho muitas outras coisas para fazer fora da Corte em Brasil, que acabam sendo ligadas à Corte em Brasil, porque é uma propaganda, são estudos, enfim. Aí eu paro e digo assim, tá, mas eu vou, ai, eu preciso descansar, eu vou ler um livro. O livro é pertinente ou à moda ao ramo empresarial. Eu não sou nem um pouco afim de ler romance, para mim não serve para nada o tal do romance. Cada um com o seu cada qual, né? Eu gosto de livro de empreendedorismo ou livro de moda. Então, assim, o meu descanso, eu estou estudando o que eu faço. Ah, tá, mas eu vou descansar e eu vou mexer no celular aleatoriamente. E onde é que eu vou mexer? Eu vou mexer no Pinterest, eu vou olhar looks, eu vou, dali a pouco já entra uma cliente, já começa a responder. Então, posso dizer para vocês que eu paro e descanso? Eu acho que eu nunca descanso. Só que eu não acho isso ruim, porque é o que eu gosto de fazer, eu não consigo ficar longe desse mundo, entendeu? Quando eu quero desligar do meu celular, ai, eu não quero mais responder celular, eu quero ficar longe, eu não quero fazer IGTV, eu não quero fazer stories, eu preciso me desligar do mundo. Eu pego um livro, o livro é de empreendedorismo ou é de moda. Eu acabo continuando o meu trabalho, longe de tudo e de todos, mas eu continuo trabalhando. Para mim, não é um martírio, entende? Não é uma coisa ruim. E eu tenho conseguido, de uns tempos para cá, me desligar. Por exemplo, hoje eu não vou fazer stories. Eu sei, tem dias que vocês reclamam. Nossa, Lu, não fez stories sábado, não fez stories domingo. É o dia que eu desliguei. Porque eu, na minha casa, eu lavo louça, eu, no final de semana, arrumo cama. Durante a semana eu não consigo, porque eu tenho, né, a minha moça do lar que tem que fazer isso, porque eu preciso trabalhar. Então, mas final de semana eu arrumo cama, eu boto roupa para lavar, eu dou banho nas cachorras, eu troco a cama das cachorras, eu lavo louça. Você acaba fazendo as coisas da casa daí. Então, eu acho que eu não paro. Eu vou ser bem sincera para vocês quando que eu acho que eu descanso. Você tem uma coisa que eu faço muito bem, é dormir. Graças a Deus, eu durmo, que é um pacote. Mas durmo, gente. Dá dez e meia, onze horas, o farol já vai baixando, o negócio já vai, sabe? E é a puff. Se eu preciso levantar de noite para ir no banheiro, eu acho que eu levanto e volto meio dormindo. Eu não me lembro, às vezes, de ter levantado e não me lembro de ter voltado para a cama. Não lembro. Então, eu acho que o momento que eu descanso mesmo é a noite quando eu durmo. Eu sou agitada, eu gosto de estar sempre em movimento, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Eu me cansa. Eu tentei, por uns três de janeiro, que a Maria Clara estava de férias, não fazer nada. Gente, abaixava a minha pressão. Sabe? Que coisa horrível. Aquele calor. Eu vivia. Ou tinha que viver debaixo do ar-condicionado ou dentro da piscina. Ai, que graça tem. Entendeu? Não produzir nada, não fazer nada. Ai, gente. Todo dia era a mesma coisa. Era a minha manhaca. Ai, gente, eu não sei. Eu não sirvo para isso. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu sou o tipo da pessoa que, enquanto descansa, carrega pedra. E eu gosto disso. Eu não estou reclamando, entendeu? Eu me sinto bem assim. Não me vejo aposentada. Não me vejo parada. Eu me vejo sempre a mim. É o que me traz vida. É o que me traz vigor. É o que me faz acordar de manhã. Ai, gente. Hoje eu vou comprar uma máquina. Hoje eu vou contratar uma funcionária. Ai, hoje eu vou começar o tal livro. Terminei outro na noite passada. Então, hoje eu vou começar outro livro. Ai, hoje eu tenho molde para tirar de uma peça. Entendeu? Ai, hoje eu tenho tal vídeo e tal vídeo para fazer. Isso para mim é o bom da vida. Então, eu descanso quando eu durmo. Bom, vamos ver a próxima pergunta. Acho que eu meio que já respondi. Todo mundo pergunta nos stories que eu acho que eu faço vídeo e filmo aqui e tal. Vocês estão sempre me perguntando como é que a minha casa está sempre em ordem. Confesso para vocês que eu não consigo fazer nada no meio da desordem. Não consigo. Aquilo me irrita. Aquilo me dá um negócio. Aquilo me dá um não sei o que. Eu não consigo. Eu não consigo. Não é meu. Porque eu sou muito atrapalhada. Eu perco o foco muito fácil se eu não cuidar de todos os pontos ao redor de mim. Então, um dos pontos para eu não perder o foco para que não fique me atrapalhando é que as coisas estejam arrumadas. Então, para o meu dia fluir, eu já tenho que começar. Eu já acordo, eu já lavo meu cabelo. Eu já falei para vocês, eu lavo meu cabelo dentro do tanque. Por isso que eu tenho torneira elétrica no meu tanque. Então, eu acordo, eu lavo meu cabelo, eu seco meu cabelo. Eu ajeito as coisas das cachorras. Eu tenho uma sequência do meu dia. Uma vez, eu deixava até a louça lavada. Aí, agora, com muita leitura que eu tenho que fazer, muitas coisas, eu organizo a louça na pia. E quando a Daisy chega no outro dia, ela lava para mim. Porque eu não aguento, entendeu? Mas, assim, eu detesto. A Maria deixa um casaco, eu já vou e já boto o casaco no lugar. Ou eu falo, ô Maria, o que está o casaco? O Fernando, se ele chega, deixa uma jaqueta. Quando eu passo, algum marido não dá para dizer assim, a jaqueta. Então, eu pego a jaqueta e já boto no lugar. Detesto. O copo largado pela casa, aquelas coisas. Larga um copo aqui, larga um creme aqui, larga um fio dental lá. Não, eu não gosto disso, entendeu? Aquilo me irrita. Gente, eu tenho que filmar a minha casa. Eu vou filmar tudo uma atrapalheira, tudo umas coisas largadas, tudo jogadas. Não dá, eu acho feio. Então, eu já era mais organizada antes de ter os stories, antes de fazer IGTV. Eu já era organizada. Agora, eu acho que eu sou mais. Como é que eu vou... Vocês viram a minha cama, né, gente? Patrocínio das lojas Cielo de Fiderais. Gente, as meninas vieram aqui arrumar, eu estou apaixonada. Elas vão fazer assim, tá? Cada vídeo, elas vão trocar o cenário aqui. Então, cada vez, cada vídeo que vocês assistirem é uma cama maravilhosa. Como é que eu vou jogar um casaco aqui? Como é que eu vou largar meu sapato aqui no chão? Aí, um dia que eu estou com pressa, que eu tenho que gravar o vídeo. Já, cadê aquele sapato? Cadê aquele casaco? Não! Tem que estar tudo no lugar, tem que estar certo. Quando eu precisar daquele negócio. Viu? Por isso que eu não me perdoo. Eu perdi meu óculos. Dentro dessa casa, como é que eu perdi meu óculos? Eu tenho noção de onde ele estava. Como é que eu fiz para perder meu óculos aqui, entendeu? Para as coisas fluírem, eu que não tenho tempo, eu tenho que deixar as coisas organizadas. Eu acho muito mais fácil. Deixando organizado, eu sei onde é que está tudo. Aí, eu não sou maníaca, assim. Final de semana, meio largo, meio... Ai, será que eu sou maníaca? Ai, gente, eu acho que eu sou. Então, eu arrumo assim. Eu arrumo para eu me achar. Eu gosto de dormir à noite com tudo organizadinho para o outro dia. Inclusive, antes de dormir, eu já mando os áudios para a Deise. Eu já falei, Deise, não preciso ouvir à noite. Você vai ouvir amanhã, quando você chegar na minha casa. Deise, deixei a carne na geladeira, já dentro da forno, mas o quê? Amanhã, só às dez e meia, você põe no forno e liga. Deise, aquela pilha de roupa lá fora está suja. Deixa lá dobradinha, que de tarde eu boto na máquina e eu me viro. Deise, preciso que você pegue as calças do Pedro, da pilha. Ele está sem calça, o que você faz? Até isso eu faço à noite. Tudo organizado. Daí, eu deito e durmo que nem uma pedrinha, porque está tudo organizado na minha vida. Entendeu? Não sei, eu sou assim, gente. Eu sou assim, porque eu acho que problema resolvido dá lugar a outro para você resolver. Então, as coisas estando arrumadas, eu me acho melhor no meu mundo e eu consigo fazer outras coisas. Não é assim. Essas eram três perguntas que cada vez que eu abro os meus stories, essas perguntas estão lá. Então, elas estão respondidas, tá bom? Roupas da Corte em Brasil, www.corteembrasil.com.br. Roupa dos 12 aos 100 anos, em malha, super confortáveis. E agora, plus size. Vocês vão amar. Estou chegando lá. Não é tudo que já tem no plus size, mas vamos chegar lá. Ainda eu quero ter tudo o que existe hoje no site da Corte em Brasil. Tudo vai ter no plus size também. Com relação ao vídeo, curta, comenta, se inscreve no canal. Faço mais perguntas aí embaixo, se vocês quiserem saber mais coisas, tá? Adoro os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri